Olá amigos da nossa página Marcos K no Youtube, nossa página Marcos K no Facebook Estamos aí com Corsa, GM Corsa, 1999, esse carro chegou pra gente, ele tá morrendo, ele morre, ele volta a funcionar, ele morre, ele volta a funcionar e o cliente trouxe pra gente aí, e nós fomos lá no scanner, já estamos aqui no scanner, você vê aí, sem sinal do sensor de velocidade, já estamos aqui com a peça, sem sinal do sensor de velocidade, nós tiramos ali, tem um pinhãozinho ali embaixo, vou tentar mostrar pra você um problema ali, o sensor de velocidade dele fica ali ó, vou botar o dedo ali em cima, tentar clarear aqui, melhorar ali o foco, deixa eu melhorar esse foco aqui, olha lá ele, agora tá dando pra ver bem, olha lá, sensor de velocidade, aquele branquinho lá, lá no fundo lá, entre as mangueiras, tá vendo, aquele sensor, ele foi trocado aí ó, aproximadamente, aí uns 8 meses ele foi trocado, então, eu deduzi que não fosse ele, mas ele é o culpado do carro ficar morrendo, principalmente na linha GM, aí nós tiramos aqui ó, você nota que já tá desconectado lá do sistema ó, o cabo que vem lá do painel lá do velocímetro, aquele que marca lá a velocidade, correto? então a gente chegamos aqui ó, chegamos aqui e tiramos, eu tenho um outro vídeo aí no canal, você pode procurar aí nos nossos vídeos aí, nós fizemos recente aí, aproximadamente que lá pro dia 23 ou 24, 22 ou 23 de dezembro agora, e eu colocava aqui ó, uma parafusadeira com a rotação baixa, pra testar se era o cabo que tava ruim, no outro vídeo ó, a gente notamos que o cabo estava correto, porém, aquele peãozinho que vai lá, aquela engrenagem lá, tava ruim, do outro coça, e não tava marcando, né, então a gente trocamos lá e voltou a marcar, aqui não, aqui já é o contrário ó, aqui lá a peça tá boa, mas a gente puxa aqui ó, o que que vai acontecer aqui ó, puxei, tá vendo? Ó o cabo, o cabo rompeu, viu aqui? Ó, o cabo estava rompido dentro do chicote, ou seja, dentro ali do conduíte dessa peça preta aqui ó, que é o conduíte dele, que conduz ele, então o que que a gente vai fazer? Com o laudo já em mãos, já temos aí a solução do problema, então agora a gente vai, vamos lá comprar, pedir pra peça entregar pra gente aqui esse cabo do velocímetro, é, vamos ter que ir lá pra dentro do painel do carro pra te mostrar, aqui ó, já estamos aqui, já estamos aqui com o scanner ligado aqui no sistema, e observando aqui ó, observando aqui no painel, a gente vai tirar esse parafuso de cima aqui ó, aqui tem um parafuso que tá um pouco escuro aqui, daqui a pouco eu vou iluminar, vamos tirar esse parafuso aqui, vamos arrancar essa carenagemzinha aqui do volante, essa de baixo, vamos retirar isso aqui, colocar o painel de lado, e a gente vai remover esse cabo aí do velocímetro, daqui a pouco a gente vai voltar, e vamos mostrar pra vocês aí como é que ficou o serviço. Vou mostrar aqui pra vocês, já o painel, já retiramos o painel do carro, já desmontamos aqui a carenagem toda, tá tudo ali ó, toda a carenagem do carro, já desmontamos aqui o painel, não precisa tirar, tá, aqui a parte eletrônica do carro fora não, basta só afastar ali ó, já tá a peça ali, tá vendo, é, esse aqui ó, já é o próprio cabo, tá, que vai lá pro final, já é o cabo, aqui ó, tem uma travinha, vou botar o dedo de cima aqui ó, tá um pouco longe, mas dá pra você ver bem ó, você vai pressionar com o dedo aqui pra trás, ó, pressionou com o dedo aqui pra trás, ó, o cabo ó, soltou, soltou o cabo, agora é só a gente vai puxar lá na frente, mas tem um macete aqui ó, que tem um macete a gente, a gente amarra aqui ó, eu pelo menos faço assim, eu amarro aqui ó, um, um, um cabo de aço, tá vendo, um cabo de aço, que quando puxar isso aqui serve de guia pra trazer pra dentro do carro de novo, o novo, tá ok, você não esquece de fazer isso não, que depois dá maior trabalhão pra passar esse cabo pra cá, o novo, então a gente vai puxar, quando puxar vai, esse fio vai lá pra fora, esse cabo de aço vai lá pra fora, a gente vai engatar o novo, vai puxar aqui pra dentro, vai conectar, tá bom, vai ficar jóia, já estamos aí com um cabo novo ó, lembra que eu falei aqui do fio, puxamos o antigo e viemos agora com o novo, vamos tirar ele agora do lugar ó, desconectamos, tá lá já o cabo novo, já está o cabo novo, vou tentar focar lá pra você ver, já está o cabo novo lá na direção, agora a gente vai pôr no lugar, esse cabo aqui ó, é fácil, a aplicação dele é uma aplicação fácil, vamos dar um pause aqui, vamos encaixar no lugar e vamos voltar com o vídeo já ele no lugar, tá vendo, praticamente ele está no lugar, só vamos agora travar ele, que não tem como fazer com uma das mãos, vamos fazer com as duas mãos ali, já está no lugarzinho só, vou colocar ele na travinha ali ó, já está encaixado lá ó, vamos mostrar aqui por baixo, já está encaixadinho lá no lugar ó, plugado, agora vamos fazer a montagem aqui do painel, vamos fazer a montagem do painel aqui, vai acompanhando aí ó, aí embaixo, embaixo aqui é só conectar aqui ó, ela está vendo ali os contatos, ele vai automaticamente, já vai encaixar nos contatos ó, já está encaixado, a gente vai pôr os parafusos, tá, parafuso direito, parafuso esquerdo, a gente vai pôr no lugar e vai ficar tudo legal, daqui a pouco mesmo a gente já vai estar encerrando essa parte aqui, porque essa parte já está 100%, tá ok, vou dar um pause aqui e a gente já volta, voltamos com o vídeo aí, já está tudo conectado lá, já trocamos aí o cabo de velocidade, o cabo do velocímetro, agora vamos acelerar aqui, nota que o, que vai começar a marcar agora ó, agora vamos apagar a varia que estava lá no, ó, limpando a varia, lendo, nenhuma varia reconhecida, portanto está finalizado aí o nosso serviço, diagnóstico, peça trocada, né, o carro ficou 100%, então você também pode vir para o Marcos Car, fazer o serviço do seu carro aí, vamos dar aquele capricho, aquela atenção, é só ligar para o cliente e vir buscar o carro.